Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à academia de Traca Use, ou uso do Traca, para o nível 1. Desde a semana passada que já estamos a interagir com a maioria dos participantes, acho que para os que participaram e para os demais que não tiveram oportunidade de participar, nós tivemos dois webinars, um que foi no dia 28 de fevereiro, que falou sobre o caso de uso usando o Traca, e especificamente falou-se sobre os casos de mortalidade, o sistema que está a ser usado cá em Moçambique como forma de apresentar um caso de uso, de sucesso usando o Traca. O nosso segundo webinar foi falar um bocadinho mais sobre o Traca, aquilo que só são as funcionalidades, e novas coisas que estão a ser incrementadas para o Traca de Modo, para essa plataforma que nós todos, que estamos na comunidade, temos usado. Então, para esta semana, já estamos em foco para a nossa academia, e como forma de iniciar, talvez espelhar aquilo que seriam os objetivos, a visão geral para este curso, e quais são os planos, tendo em conta a agenda e também o plano das avaliações para este curso especificamente. Vamos só em relação ao curso, né? O que é um processo de registro de dados, mas porém existem componentes da análise que estão associadas aos dados vindos do Traca, né? Então, basicamente, essa academia irá apresentar esses dois processos, desde a parte da entrada de dados, como também a parte da análise de dados ligados tudo ao Traca. Então, este curso vem complementar alguns cursos anteriores dados por nós, pela comunidade, que faço menção, nós também temos um curso ligado à configuração do próprio Traca. Para essa academia, nós não vamos ir muito a fundo na componente de configuração. Existe uma academia específica da parte do Traca, onde lida somente com as componentes de configuração do Traca. também vem complementar a parte de implementação para Android. No ano passado, nós começamos, não ano passado, mas há uns anos atrás, mas concretamente ano passado, começou-se a dar academias mais ligadas à parte de implementação, para a parte do Android. Porque anteriormente só existiam academias de desenvolvimento para a parte do Android, só que viu-se a necessidade com um número extensivo de implementações usando o Android, que devia-se fazer um curso específico para essa parte de implementação. Então, este curso também vem complementar. E, por último, a parte de gestão da implementação do próprio Traca, que é um outro terceiro curso, todos da família do Traca, que também vem complementar, mas este sendo mais específico para o uso do Traca, tanto para a vertente de web e Android, quanto para a parte analítica. Então, para abrir este curso, assumimos que o indivíduo tenha concluído o curso online, que era um dos pré-requisitos para se inscrever a esta academia específica, ou ter uma experiência similar. Tem algumas pessoas que não fizeram o curso online, que estão aqui admitidas, mas já vêm trabalhando com o DHS-2, concretamente para a parte do Traca, e estão todos aqui, porque existe essa experiência de trabalho com a ferramenta. Então, essa era, de forma geral, o real objetivo deste curso. Então, para as metas da utilizagem para este curso, dentro da comunidade DHS-2, nós temos como metas aumentar o entendimento sobre os recursos disponíveis do Traca, também aumentar a capacidade de registrar dados em programas baseados em Traca, e principalmente aumentar aquilo que são as capacidades de criar resultados, nesse caso, análises, a partir dos dados que são capturados pelo Traca. Para esta academia, nós iremos explicar sobre alguns componentes, como o que é o DHS-2 Traca, para quem não conhece. Para quem conhece, nós iremos voltar a explicar. Também vamos descrever aqui alguns métodos de captura de dados, usando o Traca. Também vamos falar um bocadinho sobre o método de entrada de dados no Traca, como é que podemos rever os dados e gerar relatórios com base nos aplicativos nativos do DHS-2, para a parte da análise. E, por último, também vamos descrever os aplicativos complementares que são usados para aprimorar a capacidade do DHS-2. Essa componente é muito interessante, porque, para alguns que já vêm utilizando o Traca, tem, podemos dizer, as suas limitações em algum dos componentes. Então, sempre é necessário desenvolver alguns aplicativos complementares para melhorar a capacidade do uso de relatórios, como também em relação aos dados. Então, teremos uma sessão específica onde vão ser apresentados de forma administrativa alguns aplicativos complementares que são ou que foram desenvolvidos no seio da comunidade e que vêm apoiar todos os outros módulos que nós vamos usar. Temos também como objetivo de aprendizagem descrever os recursos do Traca, no DHS-2, da forma como pode ser utilizada. Vamos falar um bocadinho sobre o modelo de dados do DHS-2, que é muito importante, principalmente para quem trabalha com parte de concepção do DHS-2, perceber sobre os modelos dá uma melhor visão quando são desenhados esses instrumentos. Depois, também, em relação à captura dos dados, tanto para a parte web como para a parte Android. iremos fazer também algumas demonstrações de ambas as plataformas, de como fazemos a introdução de dados e explicar ou ajudar a identificar quais são os melhores aplicativos que podem ser usados para analisar dados do Traca. Então, para essa semana, na academia, nós teremos cinco dias, concretamente, onde o primeiro dia, que é hoje, temos previsto na nossa agenda esta pequena abertura, que é para vos dar a conhecer quais são os objetivos do curso e o que deve-se esperar deste curso. Depois teremos uma sessão específica onde vai-se fazer uma pequena apresentação das ferramentas que serão usadas para esta academia. Concretamente, iremos apresentar aquilo que é o Moodle, que é uma ferramenta que nós todos já conhecemos, porém, existe a necessidade de voltar a explicar como é que funciona o Moodle. E a segunda ferramenta, que é o próprio DHS-2, nós vamos apresentar aquilo que serão as nossas instâncias ou instâncias usadas para esta academia. Agora, quanto aos tópicos apresentados hoje, nós iremos falar, teoricamente, sobre os casos de uso. Nós vamos usar casos de uso específicos e serão abordados cá. E, por último, o modelo de dados do Traca. Antes de entrarmos no Traca, provavelmente temos que perceber muito bem qual é o modelo de dados usado para o Traca. No segundo dia, iremos ver a parte do Traca Capture, o aplicativo, propriamente para a parte web e também para a parte Android. Para o terceiro dia, iremos ver a parte da análise, tanto para a parte de Android e usando os relatórios de eventos. Existem algumas análises que são feitas, que são possíveis de serem feitas, atualmente nas versões mais atualizadas do Android. E isso será apresentado aqui, que é para dar a conhecer como é que tudo isso pode ser feito. Para o quarto dia, vamos também continuar com a parte analítica, para a parte da análise, onde iremos ver um bocadinho sobre visualizador de eventos, também mapas e indicadores do programa, como podem ser analisados dentro do sistema. Por último dia, iremos falar um bocadinho mais sobre as aplicações customizadas para os dados do Traca e teremos o nosso exame e, por fim, o encerramento desta academia. O processo de certificação. Acho que todos sabem, para essas academias, mesmo sendo online, existe sim certificação e existem processos que devem ser seguidos para que possamos ter o certificado. Então, este curso, concretamente, consiste com pontuações que são feitas com base em alguns exercícios e também ligados às presenças, ok? Então, existem alguns exercícios sem pontuação, que serão feitos durante a academia, e também existem exercícios com pontuação. Então, ambos devem ser feitos, apesar de um contar para a certificação, e outros nem tanto. E existe também o exame final, que leva a porcentagem mais alta desta academia, onde vai-se fazer uma avaliação, digamos que, geral, de todos os temas que foram abordados nos diferentes dias. Então, para passar este curso, é necessário ter uma média de por aí 70%, considerando a avaliação dos exercícios pontuados e o exame, e também as presenças. As presenças são muito importantes, então, isso também vai contribuir para o processo de certificação. Temos aqui, em relação aos pesos, os pesos deste plano de avaliação, onde temos aqui, como 10%, a questão da participação, teremos exercícios de pontuações ligados à entrada de dados web, a parte Android, depois tem a parte analítica, a parte Android, temos também a parte do relatório de dados e relatório de eventos, que também terá um peso de 10%, a parte dos mapas, e por fim, a análise dos indicadores de programas, que terá também 10%. E, por fim, temos o exame, que leva 20% de peso, o que totaliza aqui em 100% para o plano da avaliação. Então, as tarefas e avaliações, esse curso usou um conceito, que é aprender fazendo, que é aprender a fazer. Então, as nossas sessões serão, a partir da manhã, hoje é muito mais teórica, que é para nós percebermos depois a parte prática. Então, a partir da manhã, existem várias sessões em que vai-se explicar e também existe a necessidade dos participantes replicarem ou fazer o que vai ser aqui explanado. Como eu mencionei antes, existem exercícios que não são pontuados em quase todas as sessões, que são, normalmente vão ser questões de consolidação, que é para perceber se os participantes perceberam muito bem os temas abordados, se ficou claro. E também existem exercícios pontuados, que são necessários serem depois submetidos e nós iremos explicar melhor como é que tudo isso vai acontecer. Também tem aqui um ponto que, durante as sessões, vai-se dar tempo para se resolver os exercícios não avaliados. Não quer dizer que, necessariamente, todos os exercícios devem ser submetidos no momento das sessões, visto que nossas sessões diárias online são de três horas e nem todos os participantes podem assistir ao vivo às sessões. Então, nós sempre daremos um espaço, uma margem para que os participantes possam resolver os exercícios e submeter a posterior. Então, todos os exercícios são avaliados a cada sessão e qualquer suporte necessário pode ser solicitado via Slack. Acho que todos, depois, nós vamos apresentar o Slack, mas é uma ferramenta que nós já havíamos usado há um bom tempo, principalmente desde que começou-se a fazer essas academias online, que é o canal onde temos lá específico para colocar as sessões que vão ser apresentadas, onde também são deixados os anúncios e é onde nós vamos também dar o suporte durante a resolução dos exercícios. Então, terminada a academia, será dado um período de uma semana para finalizar os exercícios e avaliados os atributos. Isto é principalmente por causa de alguns participantes que têm tido sobreposições. Uma das vantagens de se ter essas academias online é que não estamos todos concentrados no mesmo local. Algumas pessoas têm atividades de trabalho, ao mesmo tempo, enquanto as academias decorem. Então, para, digamos, incluir todos. Então, vamos dar este período de uma semana para os que não conseguirem finalizar dentro da semana estipulada aos exercícios e depois vão ser avaliados e atribuídos às suas notas, não é? Atribuídos às suas notas. Então, temos aqui questões, comentários e sugestões. Quem tiver alguma questão, algum comentário, eu acho que pode só levantar a mão, o que não tenha ficado claro em relação ao objetivo e também ao plano de avaliação. Alguma questão? Não vejo nenhuma mão levantada. Ok. Então, agora o que eu vou pedir é que os participantes possam pegar os seus dispositivos móveis, entrem no navegador e coloquem mente.com e depois usem o código que está aqui na minha apresentação. Ok. Ok. Sim, eu acho que nós conseguimos ver aqui. Temos duas pessoas que já conseguiram entrar e na sala eu vejo aqui que temos 36 pessoas. Então, seria bom que todos entrassem, porque este será o canal que nós vamos usar hoje para que vocês, os participantes, se apresentem, né? Só para vermos em termos numéricos, quantos é que estamos aqui presentes, quem somos. Então, já temos aqui quatro. Vamos dar aqui um comparto de pelo menos dois minutos até todos conseguirem entrar. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Então, já temos aqui um comparto de pelo menos dois minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Tem responsável de monitoria e avaliação de eliminação de paludismo, técnico informático, implementador, analista de negócios, chefe de DPU de TICs. Ok. É a primeira vez na qual vai interagir ou vai interagir sim com o TRAC. Vamos passar para a nossa segunda questão. Em que tipo de organização estão a trabalhar? No governo, uma ONG, uma ONG, uma ONG ou outro. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto